Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, aqui quem vos fala é o Davi E dessa vez muito irritado, meus irmãos, porque eu vejo como o povo cai em manipulação É impossível um negócio desse Você sabe que Clodovil foi um dos caras que mais bateu de frente com essa agenda brasileira que tá aqui Porque na posição que ele estava e na escolha que ele tinha, pessoal Não tinha como acusar ele de ser algum tipo de fóbico Não tinha como, porque ele gostava daquilo ali, ele fazia parte, mas ele sabia separar as coisas Ele tinha os seus valores, como a maioria de quem tem essa escolha também é muito bem-vindo aqui no canal Acredito, inclusive, que Clodovil não saiu dessa pra uma melhor por acidente Nós tínhamos vários vídeos aqui que, inclusive, foram tirados do ar Mostrando, inclusive, reportagens da grande mídia com testemunhas Pessoas que trabalhavam com Clodovil, que fizeram a limpeza da casa dele e disseram Não tinha como aquilo ali ter sido um simples acidente Amigos dele também falaram a mesma coisa Olha, o carpete tinha 25 centímetros, 30 centímetros, era muito macio Não tinha como, mesmo que ele caísse e desmaiasse por algum problema de saúde Ter um afundamento de crânio, como ele tinha Aquilo ali foi propostal E, vendo os últimos dias de Clodovil, a gente tinha vídeos aqui mostrando isso Eu acho que eu fiz duas partes e mais esse, mostrando a testemunha, acho que um ano depois E o que o meu vídeo mostrava era isso Que nos últimos dias de Clodovil, ele foi muito polêmico Ele estava revelando, inclusive, coisas do partido Coisas que são internas, reuniões que eles fazem ali com os deputados Olha, a gente vai aprovar isso aqui porque vai vir tanto de verbo Eu quero que todos aprovem e ele, não, eu não vou aprovar porque eu só usei o partido para entrar Eu não usei um real de campanha, eu não precisei do apoio de nenhum de vocês Ele falando, eu tinha isso em vídeo, né? E ele dizendo, eu não usei dinheiro de vocês, não precisei do apoio de vocês Entrei sem gastar um real E estou aqui pelo povo Então, tudo que vocês estão me dizendo, eu vou dizer lá na frente Chegava e dizia, era conversa particular Então, Clodovil irritou muitas pessoas grandes Inclusive o movimento colorido Pise no meu pé para ver Meu amorzinho Brasília nunca mais será a mesma Porque eu não vou prometer nada Eu vou denunciar aquilo que passar pela minha frente É preciso acabar de uma vez com essa facilidade Ser homossexual não é vergonha Agora, eu acho que o que é uma vergonha É você usar esta preferência sexual Para fazer prostituição, para ganhar dinheiro Para fazer pouca vergonha, para envergonhar o pai, para envergonhar a mãe Agora, ser com dignidade não quer dizer nada Você conta quem levanta bandeira, esse tipo de coisa? Não, primeiro, eu não gosto de bandeira nenhuma Eu não frequento meio nenhum Eu não frequento meio gay Eu não frequento sauna, não frequento boate, não frequento nada Respeito tudo O homem e a mulher foram criadas um para o outro Para que haja a possibilidade de vir uma alma ao mundo Agora, o amor não se distingue Deus não distingue isso Mas aí vão para a rua, queremos direitos Aí, como é que isso é o direito do gay? Eles pegam um caminhão, se vestem todo de drag queen E vão para a rua fazer pouca vergonha, reivindicando o direito Mas vão para a igreja rezar, vão para a biblioteca ler Clodovil sempre foi criticado e perseguido pelo movimento LGBT Por ser contrário à comunidade e ser a favor da família e Deus Agora vem, depois desses anos todos Porque a memória de Clodovil Ele ainda está muito viva em nós E os seus passos são usados para dar de exemplo Hoje em dia, eu mesmo de vez em quando toco no assunto E aí vem agora Leon Lobo Quem é Leon Lobo? É um cara que sempre foi um servo do grande sistema Ele sempre esteve em todas essas pautas dentro delas Sempre teve, né? Aquele cara super passivo com essas pautas E aí ele vem denegrir a imagem de Clodovil Um cara que sempre viveu de fofoca Você imagina como deve ser o espírito de uma pessoa Que diz, a minha vida eu vou dedicar a fazer fofocas A fazer fuxico E aí ele vem falar aqui, ó Eu vou mostrar para vocês Vamos ver juntos aqui Para a gente ter raiva juntas Vamos lá Porque as pessoas não questionam Mas aqui, meu irmão, você desperta A coisa é diferente Vamos lá, ó Clodovil Pior pessoa que eu conheci na minha vida É claro que talvez tenha algumas piores na vida, sim Mas no meu artigo foi a pior Tudo que eu vi do Clodovil Era uma coisa muito, muito ruim Posso contar algumas histórias aqui Uma vez eu fazia um programa na Rede Mulher Olha como é legal, né? Você saber Você já vê a índole da pessoa Que o cara morreu O cara não está mais entre nós E aí você vai em um programa Dizer que o cara é a pior pessoa que ele já conheceu Um cara que conhece a Anitta Conhece essa turma da lacração toda Pessoas que defendem o fim da vida humana, literalmente, né? Abo, você sabe, interrupção de vida Ele conhece essa gente toda É tudo amiguinho dele Nenhum é ruim O ruim era Clodovil A pior pessoa, né? Que ele conheceu na vida Aí vamos dizer Aí ele vai contar a historinha dele aqui Vamos lá O dele era noite, o meu era tarde O meu passava vários horários Era o coffee break E eu estava gravando E eu cheguei para gravar Estava me maquiando Do meu lado sentou o Lars Grael Que tinha acabado de perder a perna Esse acidente Sim Aí o Lars Grael estava sendo maquiado Para participar do programa D Aí ele Estava assim a bengala A perna mecânica dele Encostado na parede Clodovil entra na maquiagem Com a bolsa assim do lado Olha e fala assim Ai, botou a perninha para tomar sol Ficou aquele Sabe aquele Aquele branco assim Ninguém conseguia olhar Ninguém conseguia falar Aquele constrangimento Engraçado, né? Que esses caras fazem piada o tempo todo Aí Clodovil faz uma Não pode Por que não pode? No Brasil piada ofende Depende de quem fala É isso Não é nem o que é dito É depende de quem fala E está mais do que provado Então Ninguém respondeu Ele falou Sai Entendeu? Aí no fim do dia Estou saindo Eu tinha gravado Não sei quantos programas Ele tinha acabado de gravar Uns dois ou três Ele era maior Que o meu E aí ele está saindo Assim com a bolsa Assim com a esposa Do Lars Grael O Lars Grael Com dificuldade para andar Aí ele vira e fala Ela falou assim E aí querida, gostou? Ela olhou para ele Ele falou assim Você é a pior pessoa Que eu conheci Pegou a bolsa Saiu assim Na frente Entendeu? Então eu vi Aquilo acontecer Do meu lado Teve uma época Que ele me convidou Que ele ia ser meu amigo Isso foi antes Meu amigo falou É, ele falou Ai, precisamos nos conhecer Aprofundar os laços Nossos papos Aí me convidou Para jantar com ele Eu fui jantar com ele O jantar foi ótimo Rimos muito Aí ele contava Ele falava Uma tal de Isabel Isabel, aquela canária Mas a maior parte do tempo Ele falava De uma mulher Que tinha roubado ele Que tinha sido assessora dele Que era uma vaca Que era não sei o que Conhecia Ficava se ouvindo Aí ele contou Não, porque Eu fui muito abusado Para aquela mulher Porque aquela mulher Era uma serpente Que eu tinha Dentro da minha casa Não sei o que E fomos embora Jantamos Agradeci Precisamos sair novamente No dia seguinte Oito horas da manhã Ele me liga E fala assim Ai, você dormiu? Eu falei Dormi Por quê? Eu não dormi nada Porque a Isabel Cagou a noite inteira Fiquei assim Descomo A mulher mora com ele A mulher que ele odeia Que é a cobra Aí eu Desliguei Conversei Falei Mas eu ouvi Mas não entendi nada Desliguei Aí perguntei Essa Isabel Que roubou o Clodovil Mora com ele Não, é a cadela dele Ele botou o nome da cadela Em homenagem a ela A cadela chamava o nome da mulher Aí nós estávamos na rede O que é que tem de mais isso? Né? Uma pessoa que provavelmente Como você ouviu ele mesmo falando Roubou o cara Fez de tudo com o cara Ele botou o nome dela na cadela Não vejo Nossa, que absurdo Que cara mau A pior pessoa do mundo Né? O que eu vejo aí É que Clodovil Não fez vídeo Falando das conversas particulares Que os dois tinham Porque O que eu me irrito com esses podcasts Meus irmãos É que os caras vão Né? Fazer entrevistar O cara é famoso Aí eles ficam ali Na posição de vassalos Né? Aí eu estou aqui com o Messias Na minha frente Tudo que ele falar É inquestionável E eu vou ficar calado Porque Apenas o Messias Estando na minha frente É que eu ia ficar Caladinho Só aprendendo Só escutando Não sendo ele Meu irmão Todos são questionáveis Porque ora Você ouviu aqui Até aqui Pela conversa Ia jantar junto O cara conversava com ele Coisas particulares Então Já tinha ali um elo de amizade Ah não Mas ele quis fazer amizade comigo Ah então Tu foi obrigado aí Então né? Ele que tinha o programa maior Ele que era mais famoso Ele que era mais cobiçado Porque ele é um lobo O programa dele Qual era o programa dele? É tapa buraco Era aquele cara que vinha com a fofoquinha Ai Não sei o que Não sei o que E pronto E acabou Não tinha programa Era rápido assim Ó pá Né? Depois quando ele foi ficando mais velho Foi que ele pegou aí Mas mesmo assim Sempre participação Não o programa dele mesmo Eu não lembro Se tinha Peço até desculpa Né? Mas nunca foi Fez catinga nem cheiro A verdade é essa Então Vamos lá Vamos ouvir Vamos ouvir aqui Presta atenção nisso Aí os caras não questionam Pô mano Mas tu não era amigo do cara Né? Nós não temos vídeos de Clodovil falando mal de você Por que você tá falando mal do cara? Vamos lá Fazemos esses dois programas A igreja universal comprou a rede mulher Sim E eu continuei lá Ele continuou lá Ficamos mais uns meses Um ano Aí um dia Eu cheguei pra trabalhar Os pastores me chamaram Falaram assim Olha o seu colega Clodovil O senhor Clodovil Eles falam tudo do senhor O senhor Clodovil foi demitido Por que? A gente quer só esclarecer com o senhor Que não tem nada a ver com opção sexual Nada disso Tá? Porque nós o demitimos Porque ele era uma pessoa muito mal educada Intratável Humilhava as pessoas Não sei o que Eu falei Eu fiquei só ouvindo Mas com o senhor não tem nada disso Essa pessoa é delicada Educada Não sei o que Tá bom Vassaram né? O problema Clodovil falou muito dessas coisas No tempo que ele ainda tava vivo né? Esse pessoal Como Edir Macedo Como Silvio Santos E o próprio Silvio Santos Já falou isso abertamente também Ele quer vassalos Eles querem pessoas que adorem eles Clodovil defendia a posição dele Ele tinha as opiniões em diversos assuntos E não aceitava negociar isso Então era por isso que ele não servia Pra continuar E mesmo os programas dele dando audiência Mesmo as pessoas gostando das opiniões dele É o mesmo que você tá vendo por exemplo aqui Nessas plataformas digitais Mesmo se a sua opinião É a que o povo tem também Que o povo gostaria de ouvir Eles não passam mais Porque não interessa mais Apenas a audiência A audiência é usada Pra controle de massa A questão é essa Então é a mesma coisa Nessas emissoras E Clodovil já falou muito disso Você vê que ele Ah você é uma pessoa educada Educada quer dizer Baixa a cabeça e faz o que a gente manda Ele não aceitou Então a gente demite Não é problema com a intimidade Porque eles nem ligam pra isso A grande verdade é essa Tranquilo que o seu emprego tá garantindo Tá bom Porque vai sair isso na imprensa E tal Então a gente quer já esclarecer com o senhor Tá bom Fui pra lá Gravei meus programas Quando tava de noite em casa Tava deitado Tinha um telefone Aquele telefone Telefone mesmo Fixo Físico né Em cima da Da Cama assim Da Da Encosto E a minha filha tava pequenininha Tava deitada do meu lado Eu tava contando história pra ela Aí nisso eu toco o telefone Aí eu atendi assim Alô aqui é Clodovil Tudo bem? Tudo bem Escuta Você tem advogado? Eu falei Tenho Por quê? Aí ele falou Não Porque nós vamos ter que fazer uma ação Conjunta E falou 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 um monte de coisa E não perguntou Nada Não falou nada E eu fiquei Vim ouvindo Aí Uma hora ele virou Porque você foi demitido também Não foi? Eu falei Não Inclusive eles me chamaram Quer dizer Ele é tão amigo do cara Era tão amigo do cara Que o cara tinha Essa liberdade de ligar pra ele Fora de horário Em horas particular Como ele mesmo disse Chantavam juntos E ele não teve a capacidade De ligar pro cara Olha meu irmão Tu foi demitido Foi mal Eu não fui Mas se compadecer Porque quem é que gosta De ser demitido É uma situação Muitas vezes Pega a gente Num momento de vida Que deixa a gente Numa situação difícil E o cara Que é amigo No mínimo Que tinha que fazer Era ligar pro cara Mas ele não ligou E ainda ficou ouvindo Os lamentos de Clodovil Caladinho ali E acho que ele achou estranho E tu? Não Não fui demitido Olha o tipo de amizade Que você tem Dentro de uma emissora Aí você vê O que tá provando Pra gente aqui E que se os meninos Que fizeram o podcast Não tivessem ficado Com medo de perguntar Tivessem feito Algum questionamento Desse Ficava provado Porque a ideia É provar a verdade Pra quem tá assistindo E como ele fala aqui A população não para pra pensar Só absorve Só vai imaginando As cenas que ele tá falando Não para pra pensar O que é que leva Outro artista Que era maior do que ele Ligar pra ele E achar que tá falando Com um amigo Ele coloca aqui Como se Clodovil Tivesse falando Com um empregado Mas o que você Se colocando Na posição do Clodovil Você vê que O Clodovil Tinha consideração E amizade com ele Por isso é que confiava Falar coisas particulares Que ele agora tá expondo Quem é o amigo da onça? Quem é o falso? O cara que vive de fofoca Ou outro cara Que era demitido Justamente por falar a verdade E partiu dessa Pra uma melhor Justamente por isso É simples, meu irmão Nunca foi tão fácil Decidir, né? Vamos lá Amar hoje pra dizer Que você tinha saído Mas que eu não ia sair E tal Ele virou e fez assim Mas como? Aí Parou assim Ah Agora eu entendi É que você faz a boa Eu é que sou a má Aí minha filha Aí minha filha Ouviu assim Ele falou um tom mais forte A minha filha Falou Quem é papai? Aí eu falei Ah, é uma amiga do papai Aí ele falou assim Quem está aí ouvindo A nossa conversa? Aí eu falei Minha filhinha Filha? Desde quando que viado Tem filha? Você cagou essa filha? Eu fiz boa noite Quando viu Ele foi na cara dele Entendeu? Piada que eles fazem O tempo todo Com eles mesmos É mais ofensivo As fofocas Que ele faz aí do povo Não respeita momento Nada Muitas já se provaram Ao longo da história Ser mentira Ser boato Isso não é ofensivo Ofensivo É uma piada Que o cara está fazendo Diretamente com uma pessoa Que pensa que é amigo É muita distorção Aí ele queria Uma época Ele também queria Fazer o programa Silvio Santos Aí me pediu Se eu falava com o Silvio Aí eu Falei com o Silvio Aí o Silvio falou Ele é seu namorado Eu falei Clédo Eu brinquei Bicha com bicha Da lagartixa Não sei o que Daquelas brincadeiras Que a gente fazia Idiota E aí Ele saiu Você está vendo A culpa condenada Eu não tinha assistido Todo Só vi o começo Viu o que ele falou Aquelas brincadeiras Que a gente fazia Então veja Ali ele colocou Como o Clodovil Fez a brincadeira Com a filha dele Brincadeira normal Ele colocou Com a pior coisa do mundo Ofensivo Um desgraçado Mas ele agora diz Não Aquelas brincadeiras Que a gente fazia Esse pessoal É muito falso Meus irmãos A ideia aqui É atacar A memória Tem algum movimento Aí atrás E diz Olha vai lá E fala mal do cara Porque toda vez O pessoal levanta A bandeira desse cara Já está irritando a gente A gente precisa jogar Um pouquinho de lama Na história do cara E aí Olha o que ele Estou dizendo Presta atenção Vamos ver aqui Vamos ver se eu ponho ele aqui E aí Foi lá com a produção E tal Ali umas semanas Chamou ele Para a sala do artista Foi divertidíssimo O Silvio riu muito Ele riu Riu Todo mundo riu O júri riu Quando acabou Ele foi embora E o encostou no júri E falou assim Ele é seu amigo Ele é muito divertido Mas Não serve para trabalhar Na minha emissora E Virou as costas Continuou fazendo programa Entendeu Eu fiquei com aquilo Guardei aquilo Eu não ia ligar Para ele e falar O Silvio me falou isso Não tinha nem Cabimento fazer isso Fiquei na minha Um dia Ficou na dele Porque não é amigo de ninguém Eu não vou nem continuar Vendo isso aqui Eu sei que ele fala Mais coisas aqui Porque tem uns comentários aqui Nossa ele chutou uma gata E não sei o que Quer dizer Se o cara chutou uma gata Grávida Pelos comentários Que está aqui embaixo É porque não denunciou o cara Né Porque ele foi cúmplice Então Agora o cara não está aí Para se defender Fala também aqui O pessoal Nossa o cara batia na mãe Se ele batia na mãe Por que a mãe não deu queixa Porque a mãe não Não reclamava dele Né Agora é muito fácil Você inventar essas coisas Contra uma pessoa Que não está aqui mais Que não está aqui mais Para se defender E repito Um cara que vive de fofoca Né Um cara que vive de boato Aí meu irmão Fica simples Da minha visão Isso aí não é por acaso Não foi uma conversa Ah a gente de repente Puxou o assunto aqui Não Cronovil ainda A história dele é muito forte O exemplo dele é muito forte Mostra que para você Ter a sua escolha pessoal Você não precisa fazer Disso uma bandeira Querer privilégios Por causa disso Ou daquilo Ele dizia Me respeita Respeita o meu trabalho Eu tenho minha escolha Não quero sofrer preconceito Por isso Mas O que querem fazer É a libertinagem Então Essa mensagem Que o Cronovil passou Até o seu último momento Ela precisa ser destruída Então os caras tentam Jogar mancha Né Literalmente no tumor do cara Do jeito que podem Para mim não me convence Sinceramente Não sou nenhum fanboy Também Admiro muito A história de Cronovil Sei que também não era santo O único santo Era Jesus Cristo Mas Essas historinhas Vindo de quem vem De quem faz a sua vida De fofoca e boato Para mim não vale nada É tão relevante Igual a mosca Do cocô do cavalo É a mesma relevância Que Léon Lobo tem Que eu acredito nisso É a mesma relevância Que ele tem Tá certo meus irmãos Então deixa aí a tua opinião Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Fiquem com Deus Um abraço E a gente segue juntos Ah Antes que eu esqueça família Tem vídeo lá no canal 1 Tá certo A gente fez uma análise Já de três filmes Eu acho que hoje Já está saindo um filme novo Vá para lá assistir Até para a gente Uns assuntos mais de boa Mais tranquilo E são filmes que Eu recomendo para que você assista Vale a pena Você vai se divertir um pouquinho Desestressar Porque é muito estresse Então lá no canal 1 Vou deixar o link aí Outra coisa Se vocês puderem Siga a gente lá no Instagram Tá certo família Só tem vídeo bobo Mas é importante você seguir Porque quando eu fizer ações Tipo aquela da Cristine Quando eu tiver produtos Tudo eu vou colocar lá Pelo Instagram Logo em breve Logo breve breve Vai estar lá Certo Então já segue lá E eu agradeço muito A quem fizer isso Um abraço meus irmãos Fiquem com Deus E fui Tchau 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 Tchau